O que tem muita gente que faz? Completa o fio de freio, sem saber que a partida de freio tá ruim. Fala galera, beleza? Hoje a gente tá aqui com o Puntoso LX 1.4 e a gente vai fazer algumas manutenções, vamos fazer um passo a passo pra você que de repente gostaria de trocar a partida de freio do seu carro na sua casa e economizar uma grana, fazendo aí todo o procedimento correto, certinho, beleza? Vou mostrar as ferramentas que eu tenho aqui e as ferramentas que precisa pra você fazer esse tipo de manutenção. Beleza galera? Então segue o vídeo. Pra começar, estamos arrumando a bagunça das ferramentas aqui, né Mandany? Mandany tá dando uma força pra nós aí, tá arrumando as ferramentas aqui. Tá chovendo bastante aqui, a gente foi deslocar as ferramentas, bagunçou tudo e ele tá arrumando aí. Galera, esse aqui é o carro. Primeira ferramenta que a gente vai usar aqui é um macacozinho jacaré, tá? A gente comprou esse macaco por R$110,00 pelo OLX, aí o preço varia bastante de região pra região, mas a média de preço desse macaco é entre R$100,00 a R$150,00, beleza? A gente vai usar aqui ó, pra sacar os parafusos, a gente vai usar aqui um cachimbo número 19, beleza pessoal? Então a gente fez aqui um braço, um braço de força aqui, tá? Com as ferramentas aqui. Ah, dá pra usar a chave de roda original do carro? Claro que dá galera. Beleza? Então você pode usar a chave de roda original do seu carro, sem problema nenhum, tá? Você pode usar até o macaco original do seu carro. Eu usei o meu macaco original há muito tempo pra fazer as manutenções do meu carro. E hoje a gente comprou esse macaco aqui, ele já tá meio usadinho já, a gente já usou ele bastante já. Então à medida que você vai fazer as manutenções, galera, você vai comprar as ferramentas. Beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui as pastilhas que a gente comprou, que a gente vai trocar, uma marca bem legal. Então galera, a gente tá usando as pastilhas aqui da Cobreck, tá? São pastilhas muito boas, né? Elas são o que a gente comprou aqui num parceiro nosso aqui, que é a Impala. Elas são R$54,00. Deixa eu ver se foca aqui a câmera. Tá ruim de foco aqui, calma aí. Aí, R$54,00. Beleza? E elas são macias, né? A característica delas maior, que elas são bem macias. Então ajuda aí bastante no freio aí. Beleza? Porque partilhas muito, muito rígidas, desgasta muito mais o disco. E a freada também fica um pouco mais travada, né galera? Então quando você precisa ali dar o pedal ali, dar mais freio que não tem ABS, geralmente o freio trava. Beleza? As minhas partilhas estão no limite, né? Eu acho que a de carro, inclusive, ela já tá até no ferro. A gente passou por um processo aí bem complicado aí de família, doença. E o carro ficou meio jogado, hein? Não consegui trocar essas partilhas antes. Mas eu vou recomendar pra vocês, galera. Troca sempre as partilhas no tempo correto. Tá? Eu vou medir mais ou menos o tempo que eu troquei da última vez com o tempo de agora. Que vai dar mais ou menos a quilometragem pra vocês aí trocarem aí de uma forma tranquila. Sem prejudicar o disco de freio. Meu disco de freio, ele é novo. Se não me engano, tá indo pro terceiro rodízio de partilha. Se não me engano, o disco ele aguenta até 4, 5 rodadas. Se trocar no tempo certinho, não desgastando o disco demasiadamente. Então o disco ele dura bastante, beleza galera? Então vamos lá. Então galera, a gente já tirou a roda aqui, ó. Daniel, mostra aqui pra mim aqui embaixo, por favor. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O lugar mais seguro de você colocar o macaco do carro, ó. Você coloca no braço da suspensão, ó. Por que, pessoal? Ainda mais esses carros de hoje. Se você colocar, por exemplo, na lataria. Igual já foi colocado aqui por engano, ó. E o que que acontece? Você amassa o túnel, entendeu? Você amassa a caixa de ar do carro. Esses carros não tem uma lata tão rígida. A ponto de você botar um macaco desse e ele aguentar todo o peso. Então ele cede, ele começa a amassar o túnel, entendeu? Então o lugar mais seguro é você colocar no braço da suspensão o macaco. Beleza? Seja até o macaco original mesmo. O macaco original tem algumas posições sinalizadas. Deixa eu mostrar aqui, Daniel. Tem uma posição sinalizada aqui, onde você coloca o macaco original e não dá nada. Mas eu acho mais seguro colocar no braço da suspensão. Beleza, pessoal? Então tá aqui, já tiramos aqui a roda, beleza? A partilha tá bem fininha. Vou sacar a partilha agora. O que que a gente vai usar aqui? A gente vai usar aqui uma... Uma... Isso aqui é uma chave... Uma chave Philips. Não, que Philips é... Isso aqui é uma chave Alley. Isso aqui é uma chave Alley número 8. Tá? E você pode usar um cachimbo número 8 também. Certo? E aí, geralmente, é padrão, tá? Então você... Você coloca aqui atrás. A pinça é presa por dois parafusos. Né? Então você vai... Se você tiver uma catraquinha igual essa... Ah, não. Eu tenho só uma chave Alley. Ou um jogo de chave Alley. Você compra um joguinho de chave Alley que é baratinho, que é R$15. Você pode sacar com a chave Alley. Mas tem uma catraquinha dessa aqui fica mais fácil. Né? Aqui eu tô usando um alongador. Tá bem apertado. Ai, soltou. Bom, galera. Aqui, ó. A gente vai soltar agora essa presilha aqui, tá? Essa presilha, ela ajuda a fixar a pinça. Certo? Mas pra fixar mesmo, ó. O que prende mesmo a pinça no disco é os parafusos aqui de trás que a gente acabou de sacar aqui atrás que eu mostrei pra vocês. Certo? Pronto. Soltou aqui. Pronto. aqui o estado muito final ou seja que já está no limite do limite tá pessoal não chegou a arranhar o disco mas já está no limite do limite ó o teu dedo tá de boa é isso aí tirar outra aqui também é muito fina no limite do limite mas vou passar pra vocês o tempo correto de troca tá pessoal isso aqui porque como eu já tenho mais ou menos uma noção tá então é você ver as duas juntas a espessura de uma né mas não chegou a pegar no ferro tá ainda tem pastilha mas já está no limite da pastilha isso prejudica demais a frenagem do carro e eu vou mostrar porque aqui ó por exemplo o hidrováculo do freio aqui ó como é que tá ele já tá bem avançado bem adiantado uma parte da nova você quer recuado para cá eu vou explicar para vocês como é que a gente reconheça esse hidrováculo que isso interfere inclusive no fluido de freio fica lá em cima lá no motor que vou mostrar para vocês aqui agora bom galera aqui vou mostrar para vocês olha como é que o nível aqui tá baixo eu tô botando meu dedo aí não tá nem melando o dedo porque porque as partilhas de freio estão muito baixas o que tem muita gente faz que muita gente pessoal isso é um erro muito grave tem muita gente por exemplo que começa a descer o nível da o reservatório aqui e achar não tá vazando o óleo do fluido de freio não usar a partilha de freio está baixa então o que tem que fazer trocar a parte de freio aí aquele hidrováculo lá ele vai voltar para o lugar certo que tá assim vai ficar mais pra dentro e o nível do fundo de freio vai subir aqui beleza pessoal o que tem muita gente faz completo fluido de freio sem saber que a parte de freio tá ruim e aí com troca a parte a partilha de freio com essa tampa tampada que muitas vezes quando o hidrováculo volta para o lugar aqui às vezes estoura ou transborda às vezes dá um excesso de pressão aqui dentro e estoura alguma mangueira do sistema de de fluido de freio então não complete esse reservatório sem primeiro conferir as partilhas beleza pessoal então segue lá para outra parte bom galera só comparando mais uma vez olha a partilha nova ea partilha usada ou seja bem desgastado porém não chegou no ferro mas muitas pessoas às vezes perde um jogo de disco por conta de uma partilha que chega no ferro e estraga o disco e tudo mais então pessoal voltando àquela ideia da questão do fluido e tudo mais o que a gente vai fazer agora a gente vai recuar e se encaixar as partilhas novos tá ok qual o macete que eu uso aqui geralmente a gente coloca aqui ó aqui na torre da da mola certo e empurra para baixo com uma chave ó e aí e aí e aí Galera, o que que eu fiz aqui? Pra poder ficar mais fácil, botei a partilha velha aqui em lugar de novo, pra poder descer o hidrovácuo, tá? Galera, olha só, acabei de perceber aqui, ó, que como tem muito tempo que eu não troco, então, rapaz, eu dei um ano em um modelo, o cara me vendeu a partilha de freio errado, ó, tá vendo a diferença, ó, o tamanho, né, os encaixes são os mesmos, mas o tamanho é diferente e outra, essa espessura aqui também ela é diferenciada, porque esse disco aqui é ventilado, então esse aqui é pra disco sólido e essa é pra disco ventilado, né, então a gente recuou aqui, ó, todo o hidrovácuo aqui, ó, só que não tá encaixando depois que eu fui perceber que o tamanho era diferente, que eu fui comparar quando eu vi que não tava encaixando. Pessoal, então, é, trocamos a partilha e o que a gente descobriu? Que o número da partilha não era o correspondente da caixa, então eu peguei a caixa aberta, eu achei que o estoquista lá tinha conferido, mas na verdade a caixa veio só aberta e não tinha conferido, então o número da partilha lá dentro era N530, só que é N533, e na a caixa tava N533, então por isso que muitas vezes a gente tem que ter cuidado, fui lá, fizer a troca normalmente, sem problema nenhum, pedir desculpa, então a gente vai continuar o vídeo aí, beleza? Vamos pra frente. Pessoal, hidrovácuo recuado, pastilha encaixada, então agora é só encaixar aqui, os encaixes ficam perfeitos, tá, pessoal? Eu até tentei encaixar com a outra pastilha achando que tava correta e não encaixava certinho, então, ou seja, toda peça de carro que você for trocar, ela tem que encaixar exatamente perfeito, certo? Então agora é só parafusar aqui atrás, certo? E depois a gente vai prender a presilha aqui, e aí tá pronto o nosso freio, beleza? Ah, Bruno, por que você botou a roda ali embaixo? A roda é a medida de segurança, né? Caso ocorra uma falha no macaco, por exemplo, aqui eu tô usando macaco como eu tô usando um cavalete, né? O certo é usar um cavalete, mas a roda a gente usa ali de precaução também, beleza? Então vamos apertar, e aí fica aí essa dica, pessoal, beleza? Já a gente vai mostrar o freio pronto, apertado, e vamos conferir o nível do fluido de freio. Bom, parafusos apertados, presilha colocado no lugar, pessoal, outra dica legal aqui é como é que eu sei se o disco tá bom ou ruim? Geralmente o disco, quando ele tá ruim, ele tem uma rebarba muito grande na superfície do disco aqui, principalmente aqui, ó. Aqui, ó. Então, ou seja, quando você passar o dedo aqui, se você sentir que tá nivelado, ou se você perceber que tem uma borda muito grande e que o disco tá fundo, é porque o disco já tá na hora de trocar, tá? E geralmente o disco, quando ele tá bom, a superfície dele também tá lisinha, né? Não tem muitas arranhuras, é sinal que a pastilha não arranhou o disco, né? No meu caso aqui, eu tenho um pouquinho de arranhura, porque eu usei muito no limite. Tá, pessoal? Mas segue essa dica aí, tá? Ah, e se eu botar uma pastilha boa num disco ruim? O freio vai funcionar? Vai funcionar. Mas ele não vai ter a mesma eficiência, porque o freio ele vai fadigar, porque o disco ele vai esquentar, e como o disco já vai tá, já bem gasto, ele vai esquentar e vai piorar bastante a frenagem do seu carro, então não é recomendado. Disco ruim? Troca o disco e troca a pastilha juntamente com o disco. Bom, galera, fizemos aqui a roda esquerda, o mesmo procedimento que a gente fez na direita, tá? Aliás, a esquerda, nós estamos na direita, né? Do lado passageiro. Daí, então já trocamos, e agora nós vamos conferir o nível do óleo lá em cima. Bom, galera, lembra do nível do óleo aqui? Olha como é que tá, ó, já tá no nível certinho, tá vendo? Então, ou seja, nós recuamos, né, agora as partilhas estão no lugar, e o nível do óleo tá certinho. Beleza? E uma pessoa especial aqui vai pedir pra você curtir e compartilhar esse vídeo. E a última dica, pessoal, pise no pedal do freio até o fundo pra que o sistema volte ao normal, as partilhas sentem no disco e o drovaco se ajuste com as partilhas novas. Beleza? Não saia com o carro de qualquer maneira, porque o freio ele costuma sentar, então, pra você não perder o freio e não se acidentar com o seu carro, seja na sua garagem, seja saindo da oficina. Beleza? Sempre faça esse teste no pedal antes. Beleza? Então, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.